Vamos lá pessoal, olha só, banco já está pagando a nova margem, lembrando que a nova margem agora está em 40%, mas eu vou explicar em detalhes para vocês para quem seria essa margem e como vai funcionar, por isso que é importante você ser inscrito aqui do canal, me acompanhar diariamente, porque eu trago para vocês tudo o que acontece no mundo do consignado, tá certo? Vamos lá pessoal, foi aprovado recentemente a nova margem para servidores federais, pessoal do CIAP, agora a margem de vocês é de 40%, não está tendo a liberação do cartão benefício como era previsto, tá certo? O cartão benefício não foi liberado, ao invés de liberar 5% para o cartão benefício, foi liberado 5% de margem, o portal de vocês já está atualizado, ou seja, já consta o valor da nova margem, quanto vocês podem pegar no caso em parcela no extrato de consignação de vocês já aparece, tá certo? Os principais bancos já estão pagando, aliás, hein pessoal, já está tendo pagamentos, tá? Muitas pessoas que já conseguiram colocar a sua proposta no sistema, fazer a sua contratação, já estão recebendo porque os bancos já estão pagando. Aliás, se é o seu caso, você é servidor federal, quer fazer a contratação da sua margem, pode nos chamar aqui, ó, no WhatsApp, que está na descrição do vídeo, que nós vamos te atender, fazer uma simulação e passar o valor exato que você pode pegar, tá certo? Lembrando que precisa encaminhar o extrato de consignação, tá certo? Para que a gente possa saber qual o valor real da sua margem. Então, lá no meu GOV, vocês conseguem pegar e realmente trazer para a gente qual a informação da sua margem. Então, extrato de consignação. Manda uma mensagem para a gente, manda o extrato de consignação, que nós vamos fazer o cálculo, né? Passar para vocês exatamente quanto pode pegar com o valor de margem informado, tá certo? Mas, eu queria informar para vocês que os bancos já estão fazendo pagamentos. Está super rápido a liberação, basta você entrar em contato, então, com a gente, que eu vou passar para vocês exatamente qual o valor que você tem disponível, tá certo? Gostaram da informação, pessoal?